Você sabe o que é desmobilização social? No Alesp Conecta de hoje você vai descobrir com a nossa convidada, professora de ciência política, Tamari Linsky. Fique agora com a íntegra da entrevista. Hoje a gente vai falar aqui no Alesp Conecta de desmobilização social, mobilização social, todo mundo já ouviu falar em movimento social, mas o contrário, não. Exatamente. E eu tenho uma colinha aqui, eu tenho a minha colinha aqui, porque eu falo que o pessoal que vem da academia, doutor, mestre, ajuda a gente pra caramba. Eu conto sim, todo bastidor eu conto aqui. Pedi pra Tamara, que eu chamava de Tamara no WhatsApp, falava assim, passa uns tópicos pra gente falar e ela super me ajudou. Então, pra quem nunca ouviu falar disso, a gente parte da onde pra falar de desmobilização social? Bacana, Julie. Obrigada pelo convite. Eu gostei que você já começou falando da desmobilização e da mobilização. Porque a gente vê que a desmobilização é o contrário da mobilização. Então, a gente parte já de um referencial que a gente conhece, né? Então, a desmobilização não é um termo que a gente não conhece, nunca ouviu falar, porque a gente tem uma ideia, né? Um ideário do que é uma desmobilização, né? Você tá ativado pra fazer alguma coisa e você ser desativado, a gente chama, né? Então, o processo de mobilização é o processo que você ativa as pessoas pra um determinado fim e pode ser pra qualquer coisa. Pode ser pra um movimento social, pode ser pra fazer um bolo, né? Você também precisa mobilizar ingrediente, mobilizar pessoa, ligar o forno. Tem um monte de processos pra você conseguir chegar no seu objetivo, né? Então, a mobilização é o processo que você ativa pessoas com um determinado objetivo. E a desmobilização é o contrário, né? Então, como é que você desativa pessoas e você não tem aí um objetivo específico, né? Porque é o desengajamento desse objetivo. E é por isso que a gente, apesar de saber o que é a palavra, a gente não tem muita ideia do que ele significa. A gente estuda desmobilização muito pouco. A gente tem poucos estudos sobre isso, a gente conhece pouco desse processo. E na minha tese de doutorado, eu decidi ir olhar exatamente pra isso. O contrário. O contrário. Então, a gente tem várias teorias de movimentos sociais. As pessoas estudam muito como os movimentos surgem, por que eles acontecem, como que as pessoas se mobilizam em torno de algumas causas. Mas é muito difícil estudar o contrário. A gente tem pouca gente que estuda o contrário. Antes da gente chegar no contrário, vamos pelo caminho normal pra quem não entende muito do termo. Como você falou, né? Da mobilização. A mobilização no popular seria um grupo de pessoas, indivíduos, que sentem falta de alguma coisa na sociedade ou sentem... Como é que a gente pode dizer o que é a mobilização? Pra depois a gente falar do inverso. Olha só, a gente tem diversas teorias pra chegar nessa conclusão, né? Não tem uma definição única. Específica, é isso e pronto. Aliás, nada em ciências sociais você vai conseguir ter 100% aquilo. 100% vai ser aquilo. Não é ciência exata, Juliane, pra atenção. Então, falar assim, é isso e não. Tem várias vertentes que trabalham com esse tema. Então, você pode, desde uma análise mais racional... Então, eu vou me mobilizar pra um tema, porque eu vou conseguir ter um ganho rápido com aquilo, um ganho financeiro, um ganho... Enfim, qualquer tipo de ganho, né? Então, por exemplo, eu posso me mobilizar pra ter um parque perto da minha casa. E eu sei que se eu me mobilizar com bastante gente bem rápido, isso pode acontecer. Então, você vê um ganho bem positivo e rápido naquela mobilização. Você pode se mobilizar porque você acredita numa causa, né? Você pode não ter nenhum ganho direto com aquilo, né? Um ganho racional, vamos dizer assim. Mas a ideia é uma... Mas a ideia te mobiliza. Uma educação pública de melhor qualidade, mesmo que você já tenha passado dessa fase, ou não tenha filhos nessa idade. Redução das desigualdades, que é um tema que é bem abstrato, né? Pode significar diversas coisas. Mas você pode engajar pessoas com esse fim, né? E aí, claro, você vai descendo pra ações práticas depois. Então, você pode ir de um lado pro outro. Geralmente, a gente teve uma época de pensar nessas teorias mais racionais. Então, ficar olhando, fazendo a continha do quanto que a pessoa ganhava, assim. Então, tem várias teorias que olham pra isso, né? Tá, eu vou ter que me envolver por X horas, mas aí eu vou ganhar tal coisa e essa hora custa tanto e tal. Tinha sempre um benefício ali no meio. Um benefício ali no meio. Nem sempre isso é tão claro. E hoje a gente trabalha mais diretamente olhando pra essas teorias. Mas voltando à sua pergunta, que é como é que a gente pode falar isso de um jeito fácil e rápido. A mobilização é quando você ativa pessoas em torno de um objetivo comum. Então, é um grupo de pessoas que quer atingir algum determinado objetivo. Pode ser um objetivo amplo, abstrato. Pode ser um objetivo racional, de curto prazo. Então, por exemplo, impedir que seja construída uma hidrelétrica, uma ponte, ou enfim, qualquer coisa. Pintem a sua calçada. É uma mobilização também, claro, de menor escala. Mas basicamente é isso. Se a gente for falar, é você ter um grupo de pessoas unidas e agindo em torno de um objetivo comum. Como que as pessoas chegaram nesse objetivo? Cada um pode ter esse motivo. Pela sua experiência de vida, pela sua experiência do entorno. Com certeza. Não tem, é o que você falou, não tem algo específico. Cada um vai por aquilo que acha que deve. Perfeito. Cada um vai contribuir de uma forma diferente. E aí você tem uma série de estudos que vão olhar pra como as pessoas se envolvem nos movimentos de formas diferentes. E aí as pessoas podem decidir em determinado momento que aquilo ali não faz mais sentido pra elas. Pode ser pelo lado de que o objetivo foi completo. Então, legal, conseguimos atingir nosso objetivo. A gente conseguiu que a ponte não fosse construída. A gente conseguiu o parque perto da nossa casa. A gente conseguiu, enfim... Que é uma coisa que não é abstrata. Você vê, construiu o parque, arrumou a ponte, tirou o lixo de um lugar. Então, a partir daquele momento que está feito, as pessoas se desmobilizam. Como parte de um processo natural. Como parte de um processo natural. Vão se engajar em outras causas, vão pensar em outras coisas, vão gastar seu tempo fazendo outras atividades mesmo. Nesse sentido, a palavra não é ruim. Não, exatamente. Isso é um ponto importante, Juli. A gente sempre olha pra desmobilização como uma coisa perjorativa, né? Uma coisa negativa. E a desmobilização, ela é uma parte da nossa dinâmica social, da nossa democracia, quando a gente está falando desse objetivo. E é isso que, pro nosso ouvinte, quem está vendo a Lespe Conecta entender. Nesse sentido da coisa palpável, né? Que a gente está vendo o que aconteceu. Se mobilizou para um fim, aquilo já deu certo. Agora só vai depois verificar se continua pintadinho bonitinho, se continua limpo, tudo bonitinho. Mas a gente tem um outro lado de mobilização e desmobilização, que não é tão palpável, porque não é construção de nada. São ideias e causas que, ao meu entendimento, você diga para os nossos ouvintes se a gente está certa ou errada, é um pouco mais pejorativo esse desmobilizar. Então, eu queria que você fosse nessa linha explicando pra gente. Maravilha. Mas super importante esse primeiro ponto. Então, olhar para a desmobilização como um processo natural das pessoas se engajarem em algumas coisas e por uma série de motivos que a gente vai conversar, decidirem se desengajar. Tem uma série de outros tipos de desmobilização que elas podem ser um pouco mais complicadas, né? Não ser necessariamente ruins. Quando a gente fala ruim na política, é sempre bom para alguém, né? Então, assim, uma pessoa está desmobilizada, quer dizer que tem algum outro interesse que pode estar mobilizado no lugar dele, né? Então, por exemplo, se eu luto por uma educação de qualidade e esse grupo é desmobilizado, você pode ter uma outra pessoa que tem um objetivo contrário mobilizado. Então, a gente sempre tem que pensar um pouco no equilíbrio de forças aí, né? A desmobilização, ela pode ser consequência da mobilização de um outro grupo. Isso que eu ia falar. Não necessariamente quem se desmobiliza de alguma coisa vai deixar de lutar por algo. Com certeza. Nossa, gostei da minha frase. Muito, é bonita. Gostei. Rapaz, parabéns. Minha frase está forte aí, ó. Dá contribuição na teoria de desmobilização. Mas é isso. E nesse sentido também, né? O movimento pode escolher, inclusive, se desmobilizar para dar espaço para outras iniciativas se institucionalizarem. A gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo, alguns grupos que lutavam contra governos autoritários e aí no processo de transição para a democracia, eles se retém um pouco do processo de ficar ali, né? Batendo no governo o tempo todo para conseguir passar para esse processo de transição para a democracia. Então, eles escolhem se desmobilizar para dar espaço para algo maior. Então, assim, tem um monte de vieses nesse processo. Mas falando do pejorativo, que era a sua pergunta. Mas é importante a gente explicar o todo para que as pessoas entendam. Claro. Tem duas coisas importantes nesse processo. Uma que a gente chama que é a desmobilização como uma forma de despolitizar as pessoas. que é você negar o acesso dessas pessoas às discussões no espaço público, né? Então, aí é o caso que a pessoa se desmobiliza, mas ela não se envolve em outra atividade. Ela simplesmente desiste de participar, de se engajar em outras causas, de fazer essa discussão com seus vizinhos, com seus conhecidos, com a sua família e tudo mais. E como que acontece esse processo, né? Primeiro, por que ele é ruim, né? Então, antes de falar como ele acontece. Primeiro, por que você tem menos gente participando da discussão. Se a gente quer viver numa sociedade democrática, né? E a gente se coloca dentro desse processo de construção da democracia, quanto mais vozes a gente tiver e quanto mais visões a gente tiver sobre um problema, é melhor para a gente construir uma solução. Por quê? Porque você vai estar olhando ali para todas as facetas do problema. Para quem está do lado de quem vai resolver, e eu já trabalhei na prefeitura, no governo do estado, assim, você fica um pouco, né? Você tem que ir ali… Você tem que saber… É, mediar os interesses. Mediar, essa eu acho que é a grande palavra, mediação. Perfeito. Então, assim, é um desafio para você conseguir, né, ali… Então, quanto mais janelas de mobilização você abre, mais demandas você vai receber, né? Então, você cessar essas janelas de oportunidade das pessoas falarem e desmobilizar esses espaços, que é exatamente o tema da minha tese, você acaba despolitizando uma discussão, despolitizando no sentido de fazer com que tenha menos discussão, né? Que as pessoas participem dos espaços públicos, que elas possam fazer parte da construção das soluções. Então, isso, realmente, você parte para um viés, lá e ali, perjorativo da desmobilização, né? Porque você impede que as pessoas tenham vozes. Exatamente. Digo, vozes no plural, porque cada um dentro daquela área que gostaria de reenterar alguma coisa, de pedir… Pedir no sentido amplo, né? Não pedir alguma coisa. Ah, eu quero uma casa, eu quero isso ou aquilo, né? Sim, sim, sim. Mas reivindicar a sua demanda legítima dentro da construção de um processo democrático, né? O que é o que a gente acredita que seja o ideal para a construção de um sistema político. E quando a gente fala da desmobilização e dos estudos em torno disso, também não tem uma causa específica, há várias conotações para isso. Mas nesse último sentido que você falou, dessa questão do despolitizar, está muito ligado a quê? Boa pergunta. Será que a gente consegue responder em um minuto ou é melhor deixar para o próximo bloco? A gente pode, talvez, dar uma ideia e deixar para o próximo bloco? Então, dá um ganchinho, a gente deixa o gostinho para o segundo bloco. Olha só, eu vou, na verdade, deixar um outro ganchinho, que é o seguinte, quando a gente fala de desmobilização, a gente pode falar no nível particular de uma pessoa, e aí ela vai ter uma série de motivos, a gente pode falar numa desmobilização de um projeto nacional. Então, quando a gente tem, por exemplo, a queda do regime da União Soviética, que a gente está falando da desmobilização de um projeto, e aí vai ter causas completamente diferentes. Então, também depende. Ah, então a gente vai saber de tudo isso que a Tamara Ilinsky vai contar para a gente no próximo bloco. Nesse primeiro bloco do Alespe Conecta, a professora Tamara Ilinsky contou para a gente como funciona a mobilização e a desmobilização social. Agora, no segundo bloco do Alespe Conecta, vamos descobrir como hoje está o cenário de mobilização política e como ela influencia no nosso dia a dia. Ela deu um ganchinho aí no final do primeiro bloco sobre essa questão de desmobilização, o particular de um projeto. Então, já que você falou de União Soviética, a gente começa pelo projeto e depois para o particular. Pode ser assim? Então, vamos lá. Tem alguns elementos comuns que a gente pode trazer para isso também, né, Julie? A gente, basicamente, a desmobilização é uma perda de sentido de um projeto, né? Então, de uma perspectiva tanto individual quanto sistêmica, é um projeto que não faz mais sentido para as pessoas que estavam até então engajadas. Para ter um processo de mobilização, precisa ter um processo de mobilização antes, né? Então, isso é sempre importante a gente lembrar. Então, as pessoas se mobilizam em torno de um objetivo que faz sentido. Pode ser numa conta racional, que eu vou ganhar dinheiro com isso, vou ganhar poder, status e tudo mais. Pode ser numa conta mais ligada a fatores subjetivos, emocionais. Mas, em algum momento, aquele projeto deixa de fazer sentido para ela, né? Então, a gente fala que um elemento que está sempre presente nesse processo de desmobilização é essa mudança de perspectiva dos membros dos movimentos em relação a esses sentidos. Tanto de estar mobilizado, quanto o que eu vou perder se eu desmobilizar. Então, quando... Você tem todos esses outros aspectos juntos, né? Exatamente. E aí, não é também só uma conta racional, né? Porque a gente tem que pensar o que leva alguém a deixar um movimento. Também não é uma decisão fácil. Mas pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso é importante para mim? São questões que sempre vêm à tona quando a gente conversa com pessoas. Pelos dois lados, né? Exatamente. Vai para o lado, por que é importante eu me mobilizar e por que deixou de ser importante. Para quem está ouvindo, vendo a gente, vai falar assim... Gente, mas esse povo está doido, né? Fala de mobilizar, desmobilizar. Eles não chegaram ao denominador como se querem falar de mobilização, desmobilização. É a mesma coisa, né? Então, como o rádio, né? A gente sempre fala da questão do rádio aqui e audiência rotativa. Gente, não existe desmobilização se não existir mobilização. Por isso que a Tamara está contando para a gente aqui os dois lados. Quando ela fala, ela fala dos dois lados. Para deixar claro, para a gente achar a gente doida. Está doido, né? Decide o que vocês querem falar. Mas sabe, Júlia, que no título da minha tese, a desmobilização é até entre parênteses o desse. Porque você não consegue falar desmobilização sem a mobilização, né? Ela é decorrente de um processo de desencantamento, de desengajamento. Eu até estava contando aqui, né? Para a Júlia, um pouco do processo da minha tese. Que você conversa com gente que está lá, chateada, decepcionada. Que não quer mais conversar sobre o tema. Mas você fica lá, não, mas conversa comigo só um pouquinho. Eu preciso escrever sobre isso. Eu preciso escrever um texto sobre isso. Por que você ficou chateada, desinteressada. Pois é, e tem uma carga emocional muito forte. Porque as pessoas realmente estão ressentidas com aquilo, né? Então, o desengajamento, né? É claro, a gente sempre falou... A gente falou um pouquinho no primeiro bloco dessa questão. Que a desmobilização pode ser natural, pode ser saudável. Mas também ela pode ser um processo de, realmente, de mudança de perspectiva. Porque aquilo desencantou, né? O objeto não faz mais sentido. A mobilização não faz mais sentido. Então, tem um primeiro ponto fundamental. Que é essa perda do sentido ideológico, né? Então, o ideal que aquele grupo, que aquele tipo de engajamento. Ou que até o próprio objetivo não faz mais sentido pra mim, né? Às vezes, o objetivo ainda é muito legal. Mas a forma com que as pessoas... Como está acontecendo, né? Pode não fazer sentido. Dependendo de se for um grupo, né? Alguma coisa. Como estão levando esse grupo em frente. Exatamente. Perfeito. E trazendo pra questão de política e afins. A gente, às vezes, vê isso, né? Uma pessoa que segue uma ideologia. Porém, acaba não seguindo mais algumas pessoas. Porque, naquele momento, quem ali está no comando... Não faz sentido. Não faz mais sentido pra ela, né? Pras pessoas. Porque eu acho que muita gente que vai acabar escutando e vendo esse programa vai se ligar nisso. Com certeza. E você está vendo que tem a mudança de perspectiva sobre o objetivo. Tem a perda do sentido ideológico. Pra pessoa se desmobilizar, tem que ter uma exaustão também dos benefícios dela estar envolvida naquilo. Então, assim, além de eu estar perdendo tempo, ainda não estou ganhando nada, né? Então, o mais fácil é eu não participar. O mais fácil é não fazer nada, né? Além de eu não conseguir o parque, eu ainda estou gastando o tempo da minha vida que eu podia estar fazendo outras coisas. Ou, enfim. X. Cuidando do meu filho, indo correr no parque. Ou até me mobilizando numa outra causa. Numa outra coisa que talvez... Exatamente. Então, não tem nenhum benefício. Eu perdi o sentido ideológico. Mudou minha perspectiva. Pra eu me desmobilizar, né? Pra uma pessoa se desengajar, ela sempre olha também pro histórico do envolvimento dela com aquele movimento, né? Então, putz, mas foi tão legal os últimos anos que eu passei aqui. Será que vale a pena? Então, tem um olhar retrospectivo também, né? Sobre o que aconteceu naquele movimento. E uma transformação que a gente diz das relações de sociabilidade. O que isso quer dizer? Aquela coisa. Putz, eu briguei com o cara que é ali, que é o que tá ali na organização do movimento, né? Então... Aí entra a parte do ser humano. Entra a parte do ser humano. Foi uma amiga que a gente falou. Hoje tem ser humano, tem conflito. Não tem jeito. Hoje tem ser humano, tem conflito. Não tem jeito. Exato. Se as pessoas estão num movimento social que ele é maior, a chance de elas se desengajarem é maior também. Porque a função dela no movimento, ela tá mais diluída. Se você tem um movimento social, que é um grupo pequeno de pessoas mais coeso, você vai ter menos chance daquele movimento se desmobilizar, né? Porque a falta da pessoa vai fazer mais diferença ali no momento que eles precisarem agir. E até comentar aí, a própria pessoa vai se colocar no lugar assim, mas espera, somos poucos. Exatamente. Se eu saio, se eu vou fazer outra coisa, vai enfraquecer. E quando você vê essa questão do macro, né? De grandes movimentos. Com milhões, você fala, tá, uma pessoa sai de um milhão, não vai fazer diferença. Na cabeça da pessoa, talvez, não faça a diferença, né? Tem um outro lado que é, quanto maior o movimento, mais fácil você agregar pessoas, porque elas sentem que ele é mais poderoso, tem maior poder. Mas é uma relação mais frouxa, né? Você não tá tão diretamente ligado ali no cotidiano, fazendo acontecer, né? É uma relação que ela é mais tênue, né? A gente chama de relação frouxa mesmo. Ah, eu ia falar se era em alguma questão de engajamento da moda, né? Tipo, ai, agora a luta de todo mundo vai ser X. É. Agora a luta de todo mundo vai ser Y. Exatamente. Porque existe, né? Vamos lá. E o custo de você entrar e sair desse tema é muito baixo. Porque você não tem… Tá todo mundo falando mesmo, então vamos falar. Quando alguém deixar de falar, eu saio. A gente deixa de falar. Eu não tenho um papel preponderante. Você pode até concordar ideologicamente, mas aquilo não é uma questão super relevante Não vai te deixar cinco na linha. Exato. Você não tem uma relação de sociabilidade, às vezes, muito forte daquele movimento, né? Então não é que ali é ali onde você convive, onde você conversa, onde você toma café da manhã todo dia com as pessoas. Ou não é a sua… Você falou uma palavra sensacional, de experiência, né? Exato. Tudo na nossa vida é… A gente vai e volta da sua experiência. Então, é isso. O frouxo, o do momento é… Não é a sua experiência, efetivamente. Então, por isso que é mais frouxa. Com certeza. E mais fácil de você sair. Ó, eu tô bem nesse tempo. Eu tô curtindo. Tira dez, Nônia. Pode ir lá fazer a disciplina lá. Ô professora, teacher, vou ganhar dez aí, teacher. Gostei. Tem uma outra coisa interessante nos estudos de desmobilização, que é… As pessoas se desmobilizam menos ou têm mais dificuldade, vamos dizer assim, pra se desmobilizar quando custou mais pra ela entrar num grupo. Que é isso que você até falou do engajamento frouxo. Se a pessoa tem que fazer uma prova, um teste, um processo seletivo, tem um processo hierárquico… Realmente, você quer. Você quer. Então, assim, você fala… Putz, mas eu sofri tanto pra conseguir entrar aqui nesse grupo, nesse movimento. Agora eu vou sair. Então, a coisa do seu engajamento frouxo é bem interessante nesse sentido, né? O custo de eu entrar foi baixo, então o custo de eu sair também vai ser baixo. Se o custo de saída também for alto, também é mais difícil das pessoas se desmobilizarem. Se a pessoa passa a ser dependente financeiramente, né? Então, vários estudos falam que as pessoas nem concordam mais tanto com o tema, mas acabam estando ali numa função de organização, né? Acabam dependendo financeiramente da organização do movimento. Então, elas acabam ficando mesmo já tendo ali uma perda de visão ideológica, perda de relação de sociabilidade, mas a pessoa está dependendo ali financeiramente da organização. Que é super interessante você ver, né? Então, as pessoas nem concordam, mas estão lá no movimento porque… Vamos lá, vamos lá, porque está todo mundo indo lá. Está todo mundo ali dependendo daquela relação. Nossa, me veio uma coisa agora na cabeça. Alguns certos de… Alguns movimentos, engajamentos e afins é também um status social? Ah, eu vou porque está todo mundo indo. Com certeza. É a relação de sociabilidade, né? Que é isso que eu estava falando. Então, você pode até nem concordar muito. Às vezes, não concorda, mas assim, putz, ali que eu tenho minha relação social. Te deixa ali, não… Te deixa num status. Entra num grupo do WhatsApp que você vai saber todas as informações. Então, a relação de sociabilidade é um dos principais elementos da mobilização e da desmobilização. E a gente está falando de mobilização, desmobilização de sociedade, engajamento, desengajamento… 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 Mas, puxando aqui para… Nós estamos numa casa política, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como que se dá essa… Não acho que… Não tinha nem programado isso, mas pensando aqui com tudo que você está falando. Como que se dá essa relação dos políticos… Tá. Não digo deputados, tá? Claro. Sendo políticos no geral, com aqueles que o elegeram, como continuar com que eles fiquem engajados naquele projeto dele, continuem se mobilizando pelo político, pelo seu partido, pelo projeto. É. Como continuar engajado? Tem vários jeitos. Uma coisa que você falou é bem interessante, projeto político, né? Qual que é o projeto político que está por trás desse político que foi eleito, né? Políticos somos todos nós, né? Todos nós somos seres políticos. Político eleito, né? Primeiro, ele precisa ter clareza de qual que é o projeto político que ele está defendendo, né? Não é a pessoa eleita, mas é todo o projeto por trás do que vem com esse mandato, com essa eleição. Então, compartilhar objetivo e valores, né? Então, eu me vejo, me reconheço a objetivos e valores naquele mandato, naquele político e sentir que você pertence, de alguma forma, àquela construção, né? Então, isso é uma coisa que a gente usa bastante nas políticas públicas, né? Como é que você engaja as pessoas para elas ficarem constantemente engajadas? Primeiro, ela precisa partir da construção do teu projeto, né? Então, eu preciso que isso venha bem antes do cara ser eleito, né? Sim, sim. Então, assim, eu só vou conseguir engajar alguém se essa pessoa sentir que ela participou do processo de construção dessa eleição, desse mandato, dessa candidatura, né? Isso quer dizer entender quais são os problemas dessas pessoas, trazer isso como uma preocupação genuína dos mandatos, dos planos de governo, dos planos de mandato, né? E isso vai se retroalimentando, né? Porque se a pessoa está alinhada, eu consigo ver aquilo nos objetivos dela. Então, eu consigo sentir que eu estou pertencendo àquilo, né? Se torna uma coisa, para mim, que tem uma visão ideológica comum, né? Então, a gente sempre tem que ter esses dois pontos em mente, eu acho, né? Sempre estar alinhado nesse projeto político, né? Não construir mandatos e, enfim, tanto executivo, legislativo, em diversos níveis, né? Que compartilhe objetivos e valores e promover a sensação de que as pessoas pertencem àquela construção. Àquela construção, senão não vai dar certo. Se não, não vai para frente. Exatamente, né? E isso você pode fazer de diversas formas, né? A gente tem toda uma linha de estudos que olha para a desmobilização enquanto cooptação, né? Que é você colocar pessoas para dentro, né? De uma organização, no caso, né? Por exemplo, o Estado, Poder Executivo, Legislativo, para você neutralizar as críticas que aquela pessoa podia fazer sobre o seu trabalho, né? Então, que também seria uma forma de despolitização naquela linha do que a gente falou. Do que a gente estava falando, sem dúvida. No bloco, é uma discussão que a gente faz bastante, né? Quando a gente tem as eleições presidenciais dos mandatos do governo Lula e do governo Dilma, e era uma crítica muito forte, né? Poxa, está levando um monte de movimento social para dentro, e o que a gente faz com esses movimentos aqui dentro que eles eram, né? A oposição, né? Então, tem muita gente que estuda isso para ver como é que a gente mantém a essência do movimento, não desmobiliza, mas ainda está dentro do governo, então é uma discussão gigante. E você estava falando de estudo antes que acabe esse programa. Eu preciso saber do seu des, entre parênteses, mobilização da sua tese, né? A minha tese... Quer perguntar alguma coisa? Não, eu quero que você conte, né? Não vou perguntar mais nada, vou ficar quietinha agora. Eu estudei mobilização com muitos anos. Eu estudava, na verdade, participação, mecanismos das pessoas participarem dos governos, né? Então, eu ficava olhando conselhos de políticas públicas, orçamento participativo, o que levava as pessoas nessa linha do que a gente conversou, né? E muito olhando as dificuldades que a burocracia tinha de engajar essas pessoas, né? Por que era tão difícil trazer os resultados da participação para dentro do governo? E aí, na tese, eu decidi ir para o lado contrário, ir lá e falar, não, vou me jogar na desmobilização e vou olhar para essas pessoas. E eu fui estudar as conferências públicas da Defensoria, do estado de São Paulo, inclusive. Eu trabalhei na Defensoria durante dois anos, tive a oportunidade de participar da construção dos ciclos de conferências. E a Defensoria é uma instituição que nasce ali, né? Da reivindicação dos movimentos sociais. As conferências são um fruto desse processo. E dez agora, né? Um pouco mais anos depois, você vê uma série de conferências desmobilizadas. A gente falou assim, não é possível, mas por que as pessoas não vão? O que está acontecendo? E fui estudar esse processo, entender por que as pessoas deixam de participar, né? Deixaram de participar das conferências, né? Fui olhar tanto para isso, quanto para as mobilizadas, né? Falar assim, o que as mobilizadas estão fazendo de diferente? Diferente para que elas continuem se mantendo ali, né? Exatamente. E foi um processo muito interessante, Júlia. Basicamente, para dar um resumo aqui, né? Não sei quanto tempo a gente tem aí. Pouquíssimo. Mas dá. Mas dá para você fazer um resumo. Basicamente, um sentido de que as instituições se burocratizam em excesso e se aproximam muito de símbolos que já são mais consolidados, que não são tantos movimentos, por exemplo, do próprio Poder Judiciário, do próprio Poder Executivo. Então, elas mesmas se desmobilizam da causa dos movimentos, né? Então, ela se afasta dos movimentos sociais. E isso faz com que as pessoas olhem para aquilo e falem, não pertenço mais a esse espaço. Não me vejo mais aqui. Alguns movimentos dizem que deixaram de participar para realmente ficar escancarado, que eles não estavam participando e que aquilo não era um lugar para eles, né? Não era um lugar de diálogo. Então, realmente fazem a ruptura da desmobilização muito conscientemente, né? Então, é bem interessante você olhar para alguns movimentos que falam, não, a gente não participa para a nossa ausência ser sentida, né? Para eles verem que a gente não compactua com esse projeto. E, por outro lado, que as notícias boas para olhar para os mobilizados é olhar para defensores que estão, defensores regionais, que estão olhando para causas coletivas, que estão olhando para processos de construção de comunidades, defesa de comunidades quilombolas, processos de desapropriação de áreas gigantescas e que estão junto da comunidade, querendo compartilhar perspectivas, objetivos, valores. E que estão extremamente envolvidos no cotidiano dessas comunidades. É isso que faz a diferença. Porque a pessoa... Às vezes, até algumas pessoas falavam, né? Eu nem acho que a conferência vai dar muito resultado, mas o cara está lá todo dia comigo que eu preciso vir aqui prestigiar o trabalho dele. É uma coisa de construção cotidiana, né? De construir símbolos, valores. Símbolos no sentido de falar a mesma língua, usar os mesmos termos. Lógico. Então, foi bem interessante entender esse processo. Muito bom. Sei que a gente acabou falando rápido. Uma próxima vez que ela vira o programa, a gente deixa um pouquinho mais de tempo para a tese. Mas quem ficou interessado e quiser saber mais, deixa o seu e-mail para a gente. Um e-mail ou algum outro contato que você ache mais fácil. Claro. Quem quiser ler a minha tese, ela está disponível na internet. É só procurar pelo meu nome, que não é muito fácil. Não. Vamos usar o primeiro e o segundo nome. Então, Tamara é normal. E Linsk é I-L-I-N-S-K-Y. Pode procurar lá. Tamara E Linsk, tese. Consegue achar e consegue achar meus contatos ali. Ótimo, então. Obrigada por ter vindo ao Alesp Conecta. Obrigada, Juli. Até. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Fique ligado em todos os programas no YouTube da Rede Alesp. Até a próxima. weit-p O Alesp Conecta. E aí o Alesp cuff dê gente Alesp E aí a a